Música Como é que é pessoal, eu sou o Spartini, bem vindos a mais um episódio de Little Nightmare 2 Nós estamos aqui, onde estávamos anteriormente, na parte aqui do gordo Ou cozinheiro, não sei, será que o gajo é cozinheiro? Se calhar é Nós ficamos aqui deste lado Ok, cozinheiro não sei se é, porque ele está no meio da morca Ainda não percebemos exatamente o que é que ele anda à procura Ele parece andar à procura de peças Oh, já, o gajo agora está a cortar cabeças Parece-me que ele anda à procura de peças Para que é, não faço a mínima ideia Temos que esperar para ver Quer dizer, espero não ter um encontro com canões, meu É mesmo feio e nojento Vamos embora Cuidado aqui para ele não nos ver Por aqui, estamos bem aqui Estamos Cuidado aí a subir Ui, ela vai ficar aqui deste lado Eu te venho buscar, não é? Olá Deve ter que subir, não é? Vê se está a dormir ou se tem como aquilo ali Tenho ali uma cena para tocar ou para puxar para baixo Ah, deve ter que cair e... Bom, anda aqui Ok Experimentar Nice What the fuck Vou pôr muito pouco, meu Deus Ui, ui, peraí Temos que ir ali Antes que ele venha Antes que ele venha Puxa isso, rápido Bora, bora Até o que será aquele gajo Que estava lá deitado na Marquesa Pelo ir lá salvar É importante para ele, não é? Sobe, sobe, sobe Bora, agarra nisso Agarra nisso Ui, ui, ui Toga a fugir, toga a fugir Que ele venha Uff Ok Vou pôr aqui Vai para abrir a porta Para ali, para baixo, para ali, para baixo Anda cá, anda cá, anda cá Ui Ui Então tínhamos fugido esta vez Filho da mãe, pá Como é que ele me viu? Será que temos que fugir? Vamos embora Esta merda não abre Corre 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 Bomba Na cabeça Do menino Chega crescidinho Caraças, pá Mas ele corre Tipo hoje, pá Vem, bora E Passa Tranquilo Olha lá A miúda corre muito mais que tu, pá Ui 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 Corre, corre O gajo está nervoso O gajo está nervoso Não, 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 não Falhou, 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 falhou Siga, 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 siga Oh, o que é que eu quero, meu? Larga-me Oh, e agora? E agora? Ok Ahá Se incendeia, incendeia isso Espera, 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 espera Tu ir, tu ir, tu ir Ah, rápido, meu Ai, 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 uuuh Não consegui Fecha, fecha, fecha Onde é que se liga? Espera, espera Ih Corre, estúpido Adeus, amor Adeus Aproveita o quentinho É uma Ah, gordalhão! Ajuda-me aqui, vá, larga lá isso. Da mãe, é? Demos clave de um. Outra, lá aquela do pescoço comprido, a professora, não sei ao sério se... Demos clave dela, acho que não, né? Não me lembro. Ok. Logo é de sair. Vamos embora. Olha, agora é para cima. Tira ao contrário, é para ganhar balanço. Lux! Ora, vamos lá ver. Aqui ainda temos mais monstros para encontrar. Novamente temos, né? Falta para aí a monstros. Ok, vamos embora. Olha, coca-cola! Vamos lá! Uma latinha, pode ser importante. Outra vez foi, puxámos a lata. Não é preciso... Oi, então, então! Mas precisávamos da lata para acertar num botão. Mas aqui se calhar não é preciso. Larga a lata agora. Não é preciso, não é preciso! Estamos de lata sempre, não é? Não! Bora, bora, bora! Isso! Vamos tentar empurrar ao lado. Está tonto! Pé por baixo. É, chuva outra vez! E... A cidade abandonou nada mesmo. Eu não percebi o que é que se faz aqui. Bem, vamos tentar sair desta chuva. Aparentemente o objetivo é passar pela cidade toda, né? E fugir daqui para fora. Ui! Ui! What? Estou a atirar corpos? Era, não era? Oi! Estou a ver... Vamos apanhar aqui... Daqueles lixados também, me a ver. Olha uma pessoa! Não dá para subir, não? Não dá para subir mais. Primeira pessoa que a gente vê! Ui! O que é que é o maluco, meu? Vamos continuar. Era esta? É assim? Olha, preciso subir para aí também. Obrigado. Ok, para este lado. Mas o gajo é o quê? Foi sempre a correr bater com os cornos na televisão? Para aqui, não. Não. Bora amiga, então! Ah! Ok, tudo bem. O que ele está a fazer? A brincar ao esconde-esconde? Ok. Aqui já temos pessoas, mas pessoas malucas. Cadê aqui amiguinha? Será que agora aqui é um hospício? Agora aqui é um hospital. Tínhamos a escola. Tínhamos a escola. Tínhamos o hospital. Talvez um hospício, não é? Opa, fechei-te aí a grado, que desincreve Ui Easy E agora, para ali? Estes elevadores meio manhosos Está fechada E agora? Como é que é? Pois é Pois é, bebê, mas eu vi ali uma entrada Vamos descer Eu falhando Ok Ok, tem que ir lá acima Estou a dar a chave, abrir, talvez, né? Ah, ela já está a subir Ok Amiguinha, vou procurar a chave, está bem? Eu já venho Não se preocupe Ah, tenho que ir ali para cima, será? Ok Aqui para cima, alguma coisa? Não parece nada Tentas gavetas Ahá Não te espero, pá Easy Ok Ok, abrir aí a chave Chave não, a fechadora Ok, agora ajuda-me aqui Não sei para que é que isto serve, mas Deve ser preciso Largo o cadeado, pá Ok Um Ah, agora podemos ir para cima, não? Não, assim vamos para baixo Acho eu Vamos, vamos tentar, peraí Não, não quero ir para baixo Peraí, o que é que aquilo abriu? É, haverá aqui alguma coisa que a gente não está a descobrir? Olha, não me podes dizer onde é que é Tu às vezes sabes essas coisas Ok, vamos aí puxar Outra vez, vá Ah Esperta Easy Temos uma caixa Já precisamos para saltar, não Não Tranquilo Vamos no telhado agora Oh Ele é a lua ou é mesmo Uma luz lá no topo do edifício É o único topo direito O único edifício direito Portanto, é os Caberõezinhos Fazem as neiras aqui Tipo assim Olha mais um amiguinho daqueles Ahm Ok Neste nada Ui Era só para vir aqui buscar isto? Oh, e agora? Ah Peraí, peraí Posso arrastar isto, não? Posso 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 Sim senhora Abrir a porta para a minha amiga Geral para eu sair Se calhar não é para aqui Tem que vir Ah Hello Queres vir, não? Não sei para onde é que é para ir Talvez avisa Será que é cá para baixo? Não, acharam que a gente aqui desfalece, não é? Vai ir ali dentro outra vez Alguma coisa que eu esteja A falhar Não, ela não está a vir cá para dentro Portanto, não deve ser aqui para dentro Amigo, é para onde, meu? Diz Ah, peraí, a gente pode vir isto? Ah Mas não sabes nada, tu Ok, ok, que salve Oi, oi, oi A fazenda já Vamos subir aqui, ó Daí Oi, gané Opa Ora, eu vou puxar Isto Tu sobes Exatamente Aí Carro-te aí Boa Eu vou-te pular do outro lado Iê Iê Estás pesada, pá Ok E agora Dou aqueles saltos maravilhosos, não é? Boa Boa, boa Logo à primeira Vou-te dar um expert nisto Ok, vamos subir Aqui eu vou precisar de ajuda Isso Ora Nice Ai Solve, solve, solve E aqui Precisamos de ajuda outra vez, não Temos de subir mais Temos de subir aqui, não? Já Ora, amiguinho Ok Oi Aqui Consigo sozinho, pá Tô crescido Ok Estamos outra vez No seco Mais ou menos, não é? Tá tudo Sijo na mesma Tudo molhado na mesma Oh Oh, 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 oh Espera, espera, espera Espera O que é isso? Ooooooh Corra Rápido Ok Temos chaves Sherem-me que não Será que temos que correr Temos que correr Temos que correr Ah não! Ok, ok. Tudo bem. Oh! Ficamos a lanterna. Nossa amiga! Agarra aí do pau, agarra aí do pau. Temos que ajudar a sair. Agarra do pau. Agarra do pau. Não. Espera, espera. Vou te ajudar. Puxa, puxa. Ah, está a sair. Nice. Estás bem? Bora embora. Acho que ele nos vai cair em cima. Bora. Essas pernas estão boas? Consegues andar? Não falas, pá. Ok, estás a levantar é porque consegues. Vamos embora. Oh, ficamos sem lanterna. Não queria. Se ficar escuro, olha, estamos desgraçados. Lá, essas pernas estão boas para nos elevares aqui um bocadinho? Não? Parece sim. Vamos embora. Ok, temos uma porta ali ao fundo e temos outra aqui. Tem que desenhar de deixar um cara de um gajo. É maluco. Fica mais para aqui. Não há manada. Podemos lançar o peão? Ou se calhar não. Ok, vamos a outra porta. É? Não dávamos a outra. Olha a outra televisão daquelas. Espera, já estou lá a chegar. Estou lá a chegar. Toro de cabeça. Toro de cabeça. Ora. Toro de cabeça. Toro de cabeça. Toro de cabeça. Toro de cabeça. Ai, dois. A última vez foi tipo, três vezes, né? Será que agora vai ser quatro? Não, três na mesma. Já temos o olho ali. Espera que a gente lá chegue, nunca mais lá chegamos. Bora, correr. Low motion, claro. Tadinho, olha-me aquelas perninhas, aqueles tornoselos. Essas são as pernas de galinha. Ui, vamos chegar à porta? Chegámos à porta. Opa. Ui, quem é este? Ah, este era aquele que estava ali desenhado, na parede. Será que é o terceiro gajo que vamos apanhar? Ser monstro. Olha, 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 olha. Para fugir, pois? Estou a ver que sim. Bora, 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 bora. Mãos, mãos é mau sinal. Mãos é mau sinal. Oh! Mas está a sair da televisão, meu. What the fuck? Bora, 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 bora. Acho que dava para esconder lá no quarto, não era? Ai. Ai, ai, ai. Deu? Deu? What? Oh, não, não. Oh, não. Ele vai levar a nossa amiga. Oh, caraz, a gente não podíamos ajudá-la. Olha, ela ficou... Oh! Ela ficou com aquelas imagens. Aquelas que temos apanhado. Sempre que apanhamos uma imagem destas, vamos ter acesso à televisão. Será que agora temos que apanhar outra imagem, e neste caso da nossa amiga, para podermos ir à televisão salvá-la? Calhar, não é? Hum. Interessante. A turnê vem. Sim. É pá, mas eu não podia ir ajudá-la. Não é que desse, acho que não dava, mas... Eu não podia ir ajudá-la, senão íamos os dois, os porcos. Então posso ir aí? Ah, pois posso. Já não preciso de imagem, só tenho que ir lá, a salvar... O que é que era aquilo, meu? O rei tinha um... Estranho. Um olho dentro da... Uma televisão, meu. Tirei o olho da porta? Mas depois estava envolvido, parecia que pedaste carne, ou o que é que era aquilo. Ok. Estou ali em uma televisão. Será que é vir para a televisão? Deve ser, não é? A televisão partiu, portanto vamos para a outra. Agora que temos o poder! Não, não, não. Fazemos ao contrário. Empurramos isto lá para cima. Cuidado para não partir a antena, senão depois não funciona. E depois, entramos novamente... Espero que aquela porta abra. Entramos novamente... Ah! Entramos novamente na televisão e assim já saímos lá em cima. Espetáculo. Espetáculo! Ok. Oi, não caís, ó. Agora, devemos ter uma... que nos leve até a nossa amiga. Pode ficar assim, né? Temos que a salvar. Ok. Aquelas tabuas manhosas, sempre partidas ali ao meio, ou rachadas. Partidas não estão, estão rachadas. Ai! Ok. Ganchozinho. Balança, balança. Ok, sempre para andar. Primeiro, uuuuuh! E do... motor do ar-condicionado. Deve estar desligado. Ok. Devemos ir para baixo, não? Devemos. Ah, mas esta está desligada. E agora? O que é isto? Ah, easy. Ok. Ok, temos um mestre da estática. Ah! Ok. Consegui desligar aquela. Ah, não sei se era suposto, mas... Ah! Talvez fosse. Estava-me a fazer confusão, aquele brulho chato. Bora. Ui. Deira. Ok. Para baixo. Para abrir a porta, não? Oi. Porra mais. Dá mais? Para puxar. Dá, não? Para raio. Ah, espera aí. Isto depois estará para subir, mas... Estou não é cá para baixo. O que é que é aqui? Onde aqueles segredos malucos? Não. Iamos parar aqui outra vez. Um chapéu de polícia. Aqui não tem nada. Ah, isto é para apanhar? Ah, canais. Podemos pôr o chapéu? Podemos pôr o chapéu de polícia. Heee! Ahá! Ok. Agora que eu apanho a televisão, lá para cima e tal, salto, coisa e tal. Não dá. Já tem ali aquela espécie... Então! Espécie de plataforma para poder... passar isso tudo aos pulos. Vamos embora. Oh, oh, oh! Iamos caindo... Iamos caindo... Iamos caindo... Ah! A sério? Consegui! Ah... Olha, 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 olha... Agora estou a fazer as neiras. Parece que estou a jogar outra vez Crash Bandicoot. Ah! Espetáculo! Ora, senhor polícia! A música aqui Eu posso passar Não Fuck Eu sabia que ela me via ali Estava ali no escuro Era essas Ok Oi 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 Quieta Ok agora tem que ir A visão está ligada Será que ela me chateia se eu Ui Não 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 Fuck Eu sabia que estavas perto disso já Sua mula Espera que não consigo desligar Ok ela foi para a outra Se ela não conseguir ir lá para fora Não Pois não Fuck não Ha ha Vai bitch Tem as caras todas defectuosas Parece cheio da vainha Ok sobe aí Olha o outro Olha o outro Como é que eu vou fazer isto Vai ligar aquela Vai ligar aquela Ha 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 Otário Efeito Quem te manda não ter olhos Tá Ia mais desta para melhor O que mais encontramos a nossa amiga, pá? O que estes estão a fazer? Ah, é bem, é bem. É aquela porcaria, meu. Aquela cena está a fazer toda a gente maluca. Sei lá, os gajos já tiraram-se todos dos prédios. Para baixo? Não, deve ser. Para onde? De algum lado, vai ver, não é? Ok. O que? Isto é assim? Ai, ai. Espera aí. Posso puxar a televisão? Posso, sem senhora. Oi, mas assim vai lá para baixo. Ah, ok. Se calhar consigo... Formar que vá logo direto para a janela, não é? Isso. Garra-te, garra-te. Ok. Ok. O que é que isto faz? Eletrifico ao chão. Ok. Ah, pois está cheio de água. Ah, pois está, pois está, pois está, pois está, pois está, pois está. Já, anda cá, anda. Anda que a gente vai brincar. Adeus. Hehehehe. Batária. Ok. Não te levanta, está? Está fechada, com barras muito grandes. Está variada. Ali é um poço. Poço que deveria ser... Oi! O que agora? Ah, ok. Vá! Ehi, que nojo! Estou lixeira. Agora... Ah, mas espera. Não conseguimos. Ou conseguimos. Espera, a televisão dá para acender para já. Não? Ok, dá. Ou não conseguimos já. Temos de ir buscar ali aquela caixa. Ok. Olhe, não há nada. Olhe uma coisa. Espera aí. O que será aqui? Espero que quando eu ligar isto não venha para aí um maluco a correr. Ok. Yes. Ok. Oi. É assim? Está bem. E agora? Ah! Eu não preciso ligar a tua visão? Será? Que barulho que isto faz? Ok. Vamos ir bem. Ali tem-me a tua visão. Não. Ah! Agora é que usamos a televisão para ir para aquele lado. Está fixo. Eu li já do lado esquerdo qualquer coisa, mas eu quero ver se há aqui... Do lado esquerdo não. Do lado direito. Eu quero ver se há aqui alguma coisa. Há uma porta invisível. Está bem. Está bem pensado. Há uma porta invisível. Há uma porta invisível. Ok. Então temos que ir para ali. Outra vez para a porcaria, pá. What? E outra vez cá para baixo? Vamos lá. Vamos lá. Sim. Temos que fazer isto. Agora sim. Faz isso da televisão. Ok. Agora rápido. Rápido, 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 rápido. Rápido, rápido. E agora? Levanta-te, levanta-te. Oh! Bosta, pá. Ali em cima depois já não há nada, né? Pois, ali em cima já não há nada. Não, mas eu posso fazer isto outra vez, né? Malhar é mais fácil... Ah, é mais fácil do que ao contrário, né? Não, 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 não. Bora, 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 bora. Isso mesmo, gato. E assim, já posso ir aqui para o segundo piso. He-he! Vou fazer um coelhinho de corda. Mexe! Não? Está bem. Uma bonequinha. É daí que eu preciso tirar esta caixa ali. Não quero a boneca. Larga a boneca. A caixa. Isso. As portas estão todas fechadas. Ui, ui, ui. Oh! Fuck! Não vi, meu! Não vi! Olha que estúpido! Ai, minha nossa! Ok. Aqui. Aqui. Ok. Pai, eu preciso de ir pescar o banco, né? Deixa eu ver aqui. Já consegui saltar para... Não, não consegui saltar ali pro... Oh, oh, oh! Pux! Por pouco, moço! Muito pouco! É isso. Continua aí a ver a estática. Continua aí a ver que tem muitas cores bonitas. Deixem-se muito, deixem-se. Oi! Jesus! Tantos! Estou para ali a ver, não é? Ok. Temos a chão eletrificada. Pois temos. Isto está tudo eletrificado. Será que ali com o carrinho eu consigo fazer alguma coisa? Deixa eu ver. Aqui dá para puxar isto, não? Ah, tem ali uma televisão. Espera, então... Deve haver outra por aí. Vou tentar empurrar o carrinho lá para baixo. Ok. Corre, porra! Não demora! Ok. Garra! Boa! E agora? Ah, aqui já não tem nada para não. Não tem água. Não há aqui televisão nenhuma, meu. Como é? Alguma televisão? Conseguimos puxar... Cadeira para ali? Para podermos... Ah, espera. Uma bola. Precisamos da bola, não? O que é que estás a fazer, meu? Espera, mas consegui ir ali para cima. Por quê? Acabará ali em cima. Ah! Ok. Ah, ok. Desligamos aqui qualquer coisa. Ah! Estou a letra cidade toda, não? Acho que foi. Boa! Boa! Mas agora... Ah! Mas agora eu ponho o carrinho. Outra... Não, o carrinho tem que ficar aqui ao meio. Né? Ou não? Não. Vê se eu vou ao carrinho tipo para aqui. Vem caminho. Vem para ali. Ok. Agora eu tenho que ligar aquilo outra vez. Para ter luz na televisão. Ah! Ah, aí. Boa! Eletricidade! Pronto. Eu agora subo aqui. E vamos embora. E agora... Temos que passar aqui, né? Ah! Boa! Onde é que vamos? Ui! E de cima! Panela! E eu! É! Ui! Quero-me com alguns. Desce aqui por causa e vou-me atacar. Ora, eu tenho que ir ali para dentro. Mas para eu ir ali para dentro... Eu tenho que fazer com que vocês me larguei a televisão. Ah, vocês... Espera aí. Eu posso fazer é... Ligo essa. Desculpa, mas tenho que desligar. Ou fujo. Vocês vão correr e vão ficar aí embaiçados nessa, não é? É! É isso mesmo. É isso. Continuem a olhar para essa, vá. Eu sei que esse programa é mais educativo. Vejam. Vejam. Faz-os bem. Oi, oi, oi! Ok? Adeus! Ui! Partiu a televisão. Oi, oi, oi! Eu acho que eles estão nervosos. Eu acho que eles estão nervosos. Destruímos a televisão. Há muitas televisões aí, é? Muitas, muitas. Isso. Oh, há televisões para todas, meu! Sério! Tanto a televisão... Estão mesmo chateados. Por pouco. Estão mesmo chateados, as meninas. Ah, aqui não há nada. Luz. Nunca mais encontramos a nossa amiga, pá. Oi, tem ali um machado. Olha a nossa amiga! Puxa, puxa! Yes! O filho de uma égua! Da mãe, pá! Puxa! 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 Sério? Puxa! 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 Olha, mas isto é um normal. Quer dizer, o normal só seja, né? Tem aquele corpo gigante. Mas a cara parecia ser normal. Flaque! A raio! Do que o peixe quer, meu? Puxa, era-me que ele está aí em cima. Claro. Fecha, 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 fecha. Bora, vai-te embora. Puxa! Aquela porta, seu caráceis, meu. Eu agora quero o quê? Quero nos apanhar também? Pois, antes, antes deu cabo disto. Acá fomos. Ou não? Oh, não! Vale teleportes! Vale teleportes! Oi! Oi, 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 oi! Fux, fux, fux! Vamos saltar, hein? Boa! Boa, 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 boa! Conseguiste, conseguiste. Bora, bora, bora! Este agora vai andar sempre atrás da gente, aí? Pargue-me, meu! Oh, mas temos que salvar a nossa amiga. Ok, ok. Bora, bora. Ele ainda não nos viu. Ainda não nos viu. Oh, batuteiro, meu! Sempre para os teleportes. Ia ver se eu também pudesse fazer. Oi, 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 oi! Vai-se teleportar outra vez, né? Batuteiro, tu! Anda com mais pessoas! Não sei se tu és, mas anda com mais pessoas! Boas! Oi, oi, oi! Estás a correr, estás? Boa! Não! Não! Não, 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 não! Ele me apanhou, meu! Boa! Boa! Oh, oh, oh! Mó estúpido! Haha! Bye-bye! Ok, agora era boa, era boa e parasse! Não descarrilasse! Pancada, meu! Estamos bem, não? Bom! Parece que sim! Ok, bora, bora! Estás bem, vamos embora! Uma pancada forte! Dei a cabeça, pois, imagino! A mim me doeu! Oh, pá, estamos feridos! Oh, olha a nossa amiga! Oi, então! Ok, estamos a segui-la! Estamos feridos! Está ali a rasca da... da barriga! Será que ela está a nos indicar o caminho, é? Vai salvar! Oh, pá, ir para a luz! Isso é boa ideia! Outro gajo que manda a luz, mas... Sim, está bem! Estou a seguir já! Já estou a ver as escadas! Acho que, se calhar, vamos chegar à estação de televisão! Deve ser aquela cena... Daquele edifício alto, que tinha a luz lá em cima! Se calhar é uma estação de televisão! Porque as televisões aqui estão todas maradas! Até para a rua, não é? Estamos no esboto, ou quê? Já! Ah, ainda não estamos na estação! A estação é ali! Ah... Mas temos que ir, é? Onde tu estás? Onde está a nossa amiga? Ok, porque eles vi... Ui! Um saco! Ah, não é nada um saco! Olha! Existimos! Será que ele nos quer fazer mal, ou não? Será que o gajo não nos quer fazer mal? Oh! Oh! Bolas! Até para mais, nós estamos amagoados e não conseguimos fugir! Vale a pena, não é? Ui! Espera! O que se passa? What? Ah, só meter a mão consigo sincronizar-me com o gajo! Ah, que fixe! Ah, estúpido! Põe lá as mãos! Isso! Bora! Põe lá! A força é minha! Até os predis abandam! Abandam tudo! Tem que continuar por mal! Continuar por mal! Não podemos deixar com o gajo checo! Isso! Mais força! Mais força! Mais força! Oh! Oh! Então! Ah! Temos que sincronizar na mesma! Ah! Ok! Já percebi! É como o gajo fizer! Toma! Ou seja, temos que copiar a forma dele! Outra vez! Outra vez! Ok! Esquerda! Direita! Esquerda! Para frente! Pumba! Três vezes! Quantas vezes é que é preciso fazer isto? Possa! Se tu não cais de vez, meu! Pera! Agora não está a dar para fazer nada! Já conseguimos! A cabo do gajo! Não está a dar para fazer nada! Nem para fechir! Nem para mexer! O gajo está a desfazer! Está lá! Que fixe! Acho que demos cabo do gajo! E agora? A nossa amiga! Pera! Ainda consigo sincronizar-me! O que? É sempre diferente! Agora é o quê? Se eu controlo isto? Aparentemente! Olha! Tudo a ficar direitinho! Olha! Olha! A porta! Será que é finalmente a porta do olho? A gente nunca consegue abrir! Ok! Abrir sozinho é um bocado estranho, mas... Vamos lá ver o que é que se passa! Pode ser que encontremos lá a nossa amiga! E agora fechou sozinho que estamos tramados! A porta do olho! É esta, né? Agora já não... Hã? É do olho! É isso mesmo! Ah! Mas ali era onde o gajo estava preso, né? Chegámos lá uma vez e ele estava lá... Ou estava lá... Ok! Não está cá ninguém! Estão... Brinquedos a voar! Estão agarrar no carro! Estão agarrar no carro! Tchuf! What? Não tem gravidade? Mas eu estou com gravidade! Os objetos é que não têm? Ok! Oi, oi, oi! Estão! Estão! What the fuck? Ok! Presta! Tudo bem? "'Tudo bem aí! Ficou de mim! Ficou que me indiques o caminho! Ficou de mim! E não me aldorabes! Ficou de mim! Ficou de mim! Ficou de mim! Ficou de mim! Isso é para ali o símbolo do olho! foi outra vez tem alguma coisa a ver com o parar da música ok aqui está certo também está certo ok falhamos então espera entramos aqui depois esta depois esta outra vez será sempre que dá aquela estática é porque está errado ok vamos lá primeira vamos logo a primeira não é logo aquela então vamos ver se é esta ok é depois falhamos ok vamos outra vez cá atrás depois temos esta não o que temos que entrar na mesma uma o que pode não deu erro não deu erro help me para objetos ah ok já pistei dito Ok, então temos, a primeira é esta, ok, depois não é nenhuma destas duas, portanto temos que vir aqui e entrar, vamos experimentar nesta, boa, e agora nesta, nice, easy, ui, temos a quase a escala acima. Será que devemos ter mais algum boss? Entramos logo, mal. Ora, temos aqui uma porta. Olha a caixa da música. É nossa amiga mas está gigante. O que é que aconteceu? Eles transformaram no monstro daqueles. O que se passa meu? Não. Ok, então para já não é para aqui, né? Digo eu. Sai de aí meu, abre a porta, graças. Conseguimos abrir a porta agora? Ok, será que se eu destruir a caixa... O que? Era para destruir, não é? Ou vamos deixá-la furiosa? Oh meu Deus, vamos fugir, vamos fugir. Ai que ela ficou furiosa. Ai que ela ficou friosa. Ai que ela ficou danada. Oh, eu não queria, pá. Eu só te queria salvar. Ai. Eu te queria salvar. Eu só... O teu amigo. O teu amigo, sim. Sabes que eu sou teu amigo, não sabes? Jesus. Oh, o que é que é transformar? Oh meu. O que é que é o cabrão do outro gajo, não é? O que é que é isso? Ok, ir a isso. Acaba aí da porta. Ah! Mais uma vez. Para. Ui! O que é que aconteceu? Ah pois. Ok, posso tentar é... fazer chamá-la ali, entrar na porta. Será que vem por isso que parar este lado? ai sei 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 sei. Toma! Tem que te salvar, de alguma forma, meu. Nem que seja... Deve ter que destruir aquela porqueria da caixa. E tu voltares ao normal, digo eu. Não é? Eu espero que seja isso. não vale agora que eu não tenho comando agora está tudo escuro não temos luz temos uma luz que não é para aí está a ficar muito escuro é para este lado eu amigo agrada de machados nas portas machados outra vez nas portas portanto tem que ir para a frente vai a ver apanha o machado olá lá oh 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 É, sou eu não é? Sou. Vamos continuar a ver. Vejamos aqui mais alguma coisa. Para resser de machado. Será que é por aqui outra vez mais bocado? É. Pumba. Toma. Easy. Muito fácil, muito fácil. O que é que se passa agora? Agarra o machado, agarra o machado. Bora, bora, bora. Machadinho, machadinho. Isso, puxa, 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 miúdo. Agora a gente tem que ajudar. Pumba. Será que ela vai voltar ao normal? Espero que sim. Ela tem que ir, não. Ui, ela desapareceu? Estamos aonde já agora? O que é isto? Ela está ali, pequenina. Olá. Conseguimos a vala, fixe. Ui, temos que ir para a luz, não? Está ali a abrir. É melhor, é melhor correr, hein? É melhor correr, hein? Bora, bora. Ui, não é para aí. Isto tenho dito antes. Olha o olho. Está tudo a destemornar. Olha o olho está atrás de mim. Arga-me o olho. Estão dois agora. Quantos olhos é que este gajo tem? Ai canoes. Tantos olhos, meu. Bora, bora, bora. Estamos aí bem, estamos aí bem. Estou um bocadinho atrasado, mas eu já te apanho. Ai, outro olho, outro olho. Feche, 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 feche. Amiga. Espera para mim. Ui, 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 ui. Que isto vai... Ai que isto vai cair tudo. Ai que isto vai cair tudo. Ou não. Ou não. Olha, vou com os porcos. Vou com os porcos. Ah, boa, 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 boa. Uh. Bora, bora. Faz-me subir. Temos dentro da televisão. Aquilo é assim na televisão. Ou não. Ou não, ou não. What the fuck. Como isto é assim? Deixas-me cair? E agora vais-se embora. Como assim? Ainda estou vivo? Ainda estou. Ainda estou. Ainda estou. Ainda estou. Ainda estou. Ainda estou. Ainda a esperança. E... Não sei do que, mas... Ainda a esperança. Ah, também duvido que ela quisesse mesmo me deixar cair. Coitada. Não deve ter... Tido mais forças para fazer. Eu, eu. Espero eu. Ok. Estamos a andar aqui no intestino de alguma coisa. Espera não encontrar para ir cocós. Ah... What? Deu os olhos a virem-me. Oh, eu sou o rei, hein? Estou na cadeira e sou o rei. Olha o que manda aqui. Quer sair daqui agora. Não há tantos a olhar para mim. Estou desgraçado. Ui, eles estão a fechar. Posso me teleportar da cadeira para a cadeira? Fazia com a televisão? Oh, oh... Sim. Vamos rir. Olha, está triste, não é? Vamos tentar salvar a nossa amiga. Não conseguimos com que ela nos salvasse. Ficamos tristes e sozinhos. Olha, crescemos! Não para mexer, não. Não dá. Estou a ver ao redor, mas... Estamos a crescer ali, sentados? Oi! Adolescente agora ou adulto já? Agora já estamos adulto. O que é que se passa, não é? O que é que se passa, não é? Oi, velhote. Aparentemente. Vamos passar a vida todos ali sentados? Ah... Eramos nós! Ah, não acredito. Eramos nós aquele gigante. Por isso é que desde o início Tínhamos aquele poder De absorver lá aquelas estáticas Ah esta aí é a tal porta com o olho Quando nós estávamos Nós estamos presos Estranho Estávamos a tentar a nossa absolvência Ajudando a rapariga a sobreviver Aqui? Faz alguma coisa ou não? Não Olha ficou aqui Ai que confusão Então Éramos um miúdo Nós estamos presos ali não é? Éramos um miúdo Ao início E o nosso principal objetivo era só libertá-la Só ajudar aquela miúda a sobreviver Era isso? Mas porque é que ela nos largou? Porque sabia de alguma coisa? Ou simplesmente não teve forças para nos puxar para cima? Ai que confusão Mas pronto de qualquer maneira conseguimos salvar uma criança O que já foi bom O jogo está fixo Está muito à semelhança do Tanto da primeira Do primeiro Little Nightmare Como do Do DL Aquele para descrisarmos com o rapaz E o nosso equipo Ao início parecíamos muito esse rapaz Do DLC Mas pronto olha Acabou Espero que tenham gostado Se gostaram Pessoal eu vou trazendo sempre mais jogos para o canal Portanto subscrevam Deem o vosso like Agradeço imenso E é isso Para vocês Fui!